Solicitação Fraterna André Luiz Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontraram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhes descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram o precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Está tremendo o coletivo deierten com os outros, e, se fazer a sua parte,